Não para pra ele não, ó, que ele tem um sovaco pôde. Se ele entrar aqui, menina, quer ficar uma carniça. Ele vai parar mesmo. Dá carona aí. Entra aí, moço. Beleza, obrigado aí. Ô, xente. Ô, xente, bem comadre, você tá aqui dentro, é? É não, compadre, já é pão. Você pensa que é só você que é chique, é? Ô, xente, bem comadre, que arrumação é essa bem daí? Você com esse pano bem no nariz? Eu venho enjoando, compadre. Eu não posso andar de carro, não, que eu enjoo, o ar-condicionado, essas coisas. Tomara ver. Corre que o carro vai dar algum problema, bem, ó, tocando aí, ó. Não, minha comadre, a senhora tirou o cinto. Aí foi? Foi, aí é segurança. Rapaz, esse carro de gente chique tá passando em robô, tá até falando. Deixa eu botar aqui pra mim. Deixa esse robô pra ver se para. Minha comadre, você é braba, velho. Fica só dando uma cara aí. Compadre, você viu do jeito do robô, parou, ó. Rapaz, minha comadre, você perto aí desse homem bonitão bem aí, fica só com coisa aí. Tá fazendo é bom, meu compadre. Senhor, se eu fosse você... Eu nem olhava pra essa mulher aí, ó. Nem olhava pra essa bicha velha. Olha a mão. Vem pra cá, minha comadre, pra cá, vem pra cá. Não, nada, compadre. Aqui no banco de trás, aqui, ó, é bem macinho, vem. Ah, aqui tá bem frinho. Ó, cupadre, olha, ventando, bem que tá ventando, cupadre, olha.